Galera, é o seguinte, amanheceu aqui, eu estou 100% adulto, eu acabei encontrando duas mayasauras fêmeas aqui, certo? Porém, elas vão se desafiar para ver quem é a matriarca do bando, galera. Quem é que vai colocar o ninho aqui? Vamos ver quem é que vai vencer essa batalha aqui, hein, galera? Agora, vamos só aguardar as duas se prepararem e começar a luta para ver quem vai ser a fêmea alfa. Né, para poder ver quem vai colocar o ninho aqui, então vamos lá. Bom, pessoal, parece que vai começar aqui a disputa para ver quem é a matriarca. E ali no fundo tem um Xantungossauro, galera. Vamos ver aqui quem vai ganhar essa disputa, hein? Vamos ver, hein? Então, valendo, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó. Eita, rapaz. Vixe. E o Xant, ele só assistindo sem entender, velho. Vamos ver quem que vai vencer. Parece que o Marronzinho está levando vantagem, hein? Vixe. Vamos. Eita, deixa eu sair de perto, vou acabar levando cabeçada aqui também. Ih, o Marronzinho agora grudou no Marronzinho, vixe. Quem será que vai desistir primeiro, hein? Quem vai desistir primeiro, hein, galera? Façam suas apostas, façam suas apostas. Ah, moleque. Eita, as duas são resilientes, hein? Vamos, quero ver quem vai ser a minha fêmea alfa. Comendo o cabeçado, ó. E o Xant, ele deitado, assistindo a treta. Não dá a entender nada. Rapaz, mais uma. Vai acabar morrendo ali, ué. Vai não? Galera, essa luta aqui não acaba. Ué, desistiu? Ganhou? A Marronzinha parece que ganhou, hein? Parece que a Marronzinha acabou ganhando ali, hein, pessoal? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Essa aqui vai ser a minha companheira, rapaz. He, he, he. Aí sim, moleque. Aí sim, galera. E o Xant aqui de boa passeando, ó. Galera, seguinte, amanheceu. Estamos em um novo dia. E a nossa prole está aqui, galera, ó. Tem um filhote, tem dois, tem três. Deixa eu chegar mais perto desses outros aqui. Ó. Três filhotes. E quatro, galera. Temos quatro filhotinhos aqui, certo? Muito divertido, muito legal essa família. Mayasaur aqui. Cara, muito legal, muito show de bola. Velho. E esse lugar aqui, essa queda, é um lugar muito bonito pra herbívoros poderem fazer ninho. É tranquilo. Raramente aparece algum carnívoro aqui, tá ligado? Mas se aparecer, a gente consegue fugir. Os filhotes se escondem em algum lugar. Mas agora, no momento, estamos tranquilos, vivendo uma boa vida aqui. Eles estão se alimentando. As duas mamães estão ali mais pra frente se alimentando também. Eu vou deixar essa pequena plantinha aqui pros filhotes poderem comer. E agora, eu vou comer a outra plantinha aqui na frente. As duas mamães ali, ó. Agora, aqui, essa daqui. Vou comer ela aqui, tranquilo, de boa. Me alimentar, né, pessoal? Porque, né? A gente fica com fome. Eu havia escutado algum outro animal. Eu acho que era um trike, mas... Acho que ele tá um pouquinho longe. E os filhotinhos estão ali, ó. Todos os filhotinhos reunidos ali, ó. Show de bola, ó. Aí sim. Agora eles vão comer a outra plantinha ali, que a outra acabou. Bom, eu vou dar uma ida ali pra frente. Pra eu poder ver se tem alguém subindo aqui, galera. E, sinceramente, esse lugar aqui é muito lindo mesmo, velho. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Bom, deixa eu ver. Tô chegando aqui já. Eita, achei que eu tava chegando pra longe ainda. Karma que eu chego. Ó, a viagem tá ali na frente. A montanha do Strike tá lá na frente também. Ali tem um pântano. Foi ali que eu acabei crescendo, certo? Bom, deixa eu ver aqui com cuidado. Cuidado. É. Não tem ninguém subindo aqui ainda, não. Nenhum carnívoro, nem nada. Podia vir algum outro herbívoro pra cá, né, pessoal? Que fica legal. Porque naquela hora só apareceu um chant, mas ele já foi embora. Mas é isso aí. Vamos buscar um aqui. Família respondendo. Ó, ó. Ele respondeu, ele respondeu, galera. Tem um trike, tem um trike. Ele respondeu. Ele tá lá embaixo, certeza. Ele deve estar atravessando o rio pra poder vir pra cá. Deixa eu ver se ele responde de novo. Aqui embaixo. Ele não tá. Ele deve estar subindo pra cá, hein, galera. Aí sim, mano. Aí sim. Agora vai juntar mais herbívoros aqui. Vai ficar bem legal. Ó, mamãe. A matriarca aqui que ganhou a luta, ó. Tá firme e forte. Recuperada. Agora eu vou voltar ali pra perto dos meus filhotinhos. Olha ele aqui, ó. Olha lá. Olha que moleque atentado. É, pulou. Ele pulou. O quê? Bicho louco. Isso aqui virou playground agora? Olha lá. Olha lá. Olha isso. Que bicho louco, velho. Ele tá achando que isso aqui virou playground agora, mano. Eita, doidão, velho. Tá doidão. Vou deitar aqui um pouquinho na água pra me refrescar desse calor escaldante. E recuperar um pouquinho da minha estamina aqui. Enquanto os filhotes também fui aqui tomando um banhozinho de sol na água. Virou a piscininha deles aqui. E é isso aí. Bom, pessoal. Como eu havia dito, havia um trikezinho subindo aqui. Esse trike, galera, eu acho que eu já vi ele, viu? Eu acho que eu já vi esse trike. Ele tava lá na montanha dos trikes, viu, galera? Nós estamos aqui com os nossos filhotinhos. Eita, olha o outro ali abusado ali, olha. Vai tomar uma chifrada, velho. Ele vai acabar tomando uma chifrada, mano. Olha que bom. Chegou mais um herbívoro aqui. Muito divertido. Ô, filhote teimoso, sai daí. Sai daí, filhote. Sai daí, filhote. Parece que eu tô atormentando o coitado do trike aí, mano. Mas esse trike aqui, eu acho que ele não tá adulto ainda não, galera. Ele tá muito pequenininho, hein? Eu acho que ele ainda está em fase de crescimento. Ó, é muito legal. Muito legal tá aparecendo mais herbívoros aqui, mano. Show de bola. Bom, deixa eu voltar aqui pra minha família. Cadê o filhote teimoso? Ele sumiu. Ele sumiu, filhote. Dá nada, não. Moleque teimoso. Deixa eu comer aqui e me alimentar um pouquinho. A matriarca tá lá em cima da pedra, vasculhando o ambiente, vendo se tem algum perigo. Vou voltar ali pro ninho. Ó, tem um filhote ali. Achei ele ali, ó. Ó o teimoso ali. Cadê ele? Ó o moleque atentado aqui, ó. Ó o bicho atentado aqui. Ficará atormentando o trike. Tadinho do trike, mano. Bom, vamos deitar aqui um pouquinho. Ficar de boa, tranquilinho. Aproveitar o dia. É isso aí, mano. Muito divertido. Galera, se você já tá gostando aqui desse conteúdo, dessa família, já deixa aquele like, ajuda a gente aí, certo? Comentem também, galera. Comentários são importantíssimos, que eu vejo o feedback de vocês, certo? É muito legal, é muito positivo também, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí já também, viu, galera? Porque aqui todos os dias saem vídeos às 18 horas. Fechou, então? Vamos continuar aqui na gameplay. Rapaziada, ficou de manhã e a situação de madrugada não foi das boas, viu? Dia e madrugada fomos atacados por quatro Carnotauros. Tem dois aqui só, não sei onde tá o terceiro adulto. Um Juve, eu estava deitado aqui do lado do ninho. Ele veio me morder. Eu corri atrás dele e matei ele, então os Carnos conseguiram comer a carcaça dele. Deixou nossos filhotes em paz. Porém, nós temos um filhote agora que é bem pequenininho e ele tá atacando. Meu Deus! Ah, mano, vai matar o filhote, velho. Sai daqui, filhote. Se esconde, meu Deus do céu. Se esconde, filhote. Meu Deus do céu. Ainda bem que o Carno errou a mordida, velho. Sai daqui, rapaz. Aqui, vai, 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 vai. Bate nele, bate nele, bate nele. Meu Deus do céu, vai pegar o filhote. Ele errou a mordida de novo, velho. Que Carno ruim, mano. Meu Deus do céu, velho. Se esconde, filhote. Deixa eu dar uma bronca nesse filhote aqui, mano. Deixa eu te dar uma bronca, que eu falei que você se escondeu há muito tempo, velho. Bom, deixa eu deitar aqui pra curar esse sangramento rapidinho. Deixa eu ver aqui. 0.2 Bleach. Já, já cura. Ó, o Carno vindo de novo, ó. Vamos lá, gente. Cuida do Carno aí, hein. Tô falando que tá perigoso isso aqui, galera. Ó, o Carno ali em cima, ó. Só curar esse sangramento aqui ou volta ativa. Rapaz, eu juro, eu não sei como é que o Carno não acertou a mordida no filhote, velho. Sério, não faz muito sentido não, mano. E olha, o filhote puxou eu ali mais ou menos, hein. Só que a barriguinha dele tá meio amarela. Outro Carno tá ali. Aí, para o meu sangramento. Rapaz do céu, mas que filhote teimoso, mano. Cadê o Camara? Olha o Camara ali, galera. Ó o Camara saura ali. Muito divertido. Ó o Carno tá ali em cima. A outra mamãe foi expulsar ele ali. A mamãe Alfa. Tá vindo o Camara ali. Eita, nós, mano. O filhote quase morreu, galera. O filhote quase morreu. Por conta de teimosia. Que ele ficou no campo aberto ao invés de se esconder, velho. Aí é complicado. Ó, o Carno tá voltando, hein. Ó, o outro Carno tá ali. Outro Carno tá ali em cima. Ó. Alguém podia me ajudar. Ó, ó, ó. Acho que eu acertei, hein. Ele vai vir aqui, ele vai vir aqui, ó. Ó, 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 ó. Olha lá, sabia, sabia, sabia. Ah, rapaz. Você acha que eu sou bobo? Sabia que você ia vir pro liço. Não, tô me dando cabeçada. Ele vai morder o filhote. Sai daqui, rapaz. Ó, outro Carno vindo aqui, ó. Ó, outro Carno vindo aqui. Olha lá, acertei ele, acertei ele. Boa, boa. Levanta, filhote. Ah, mano. Mataram o filhote, velho. Ah, mano. Mataram o filhote nosso, velho. Nossa, mano. Que triste isso, cara. Muito triste, velho. Ah, mano. Ah, cara. Complicado, viu? Bom, galera. Seguinte. Temos ali um filhotinho ainda que tá juve, certo? Esse aqui acabou morrendo. Não temos mais filhotes. Então a gente não pode ficar aqui nessa área, certo? Então, vamos aqui embora. Vamos, filhote. Vem, filhote. Vamos, eles têm carcaça. Vamos embora daqui. Infelizmente, o filhote aparecer comigo acabou morrendo. Ei, rapaz. Só não ameaça não, hein? Vambora, filhote. Ah, meu Deus. Eles vão comer a carcaça do meu filhinho, cara. Que triste, mano. Você para de ameaçar, rapaz. Se você errou ela. Eu creio que os Triceratops e o Camara estão ali, certo? Vamos aqui alimentar o filhote, que parece que ele tá com fome. Vamos dar um pouquinho de comida aqui pra ele. Vou comer só um pouquinho aqui. Vou deixar o restante aqui pra ele. Aqui, filhote. A comida tá aqui, ó. Vem cá. Vem cá. A comida tá aqui, ó. Come aí. Bom, galera. Diante aqui dessa cena, para o vídeo não ficar tão longo, certo? Vou encerrando o vídeo por aqui. A parte 2 está finalizada, que vocês pediram, certo? De qualquer forma, se vocês tiverem gostado, já deixem aquele like pra estar fortalecendo. Deixem o seu comentário, o seu feedback, certo? Que é muito importante também. E se você ainda não é inscrito e tá chegando agora no canal de paraquedas, se inscreva que está saindo vídeos todos os dias às 18 horas. Fechou, galera? Vou ficando por aqui, certo? Um grande abraço a todos vocês e nos vemos na próxima e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.